Mais hoje, mais hoje, mais hoje Festa de livra para deixar no Montese, marcha Salve, salve galera! Começando mais um vídeo para o canal Breno Freitas Motovlog Lembrando para quem não me conhece Sou de Fortaleza, Ceará, mas trabalho por aplicativos E se gostar desse conteúdo, já se inscreve no canal Deixa o teu like para estar fortalecendo E o teu comentário para o seu achar do vídeo Como vocês viram aí, né galera? Hoje nós estamos de iFood, mano Voltei para o iFood, será? Vamos lá Tocou aí para pegar na festa delivery Está me pagando aí quase R$8,00 Para mim está fazendo um percurso aí de quase R$6,00, né? Mas como está pagando um adicional de R$2,50 mais Está indo para R$10,00 Então está saindo aí R$2,00 Quase R$2,00 o KM, né? Está massa demais Eu acabei de finalizar aqui uma corrida, galera Uma entrega, quer dizer, da iFood Não deu para gravar para vocês Porque a minha câmera estava bugando, mano Não estava gravando Ela estava tipo travando, mano Mas a entrega foi boa, viu, mano? A entrega foi boa Aí eu ajeitei aqui as configurações dela Aparentemente deu certo Não está mais travando Espero que não, né? Então vamos aqui pegar esse pedido Como eu falei para vocês, né? Peguei a primeira entrega do iFood Eles me pagaram aí R$13,00 Mais R$2,50 adicional da promoção De 11h até 1h da tarde Por conta do jogo da Copa do Mundo Hoje vai ter Brasil e Suíça 1h da tarde Então eles colocaram esse incentivozinho aí Que é para motivar o entregador, né, mano? Então a única solução que eu Que eu tento compreender que seja, né? Então vamos lá Pegar esse pedido, mano Do iFood hoje Estamos rodando no iFood Esquentando a minha conta de novo aí devagarzinho Para quem está vendo aí os últimos vídeos, né? Que eu estou gravando Eu estou rodando mais da 99 moto Mais uns tempos para cá, mano A 99 não está me mandando incentivo É dinâmica Não está tendo com frequência Aqui na minha cidade de Fortaleza Só está tendo nas segundas-feiras Aliás, hoje é segunda, né, mano? Pô, Deus mais cedo na 99 moto Só fiz R$30,00 Achei muito baixo o valor Para uma segunda-feira Só estava tocando corrida longa Para pegar passageiro longe E para deixar longe Aí eu não fui, não, mano Peguei só as curtinhas mesmo As que estavam dando ali Ainda fiz R$30,00, né? Aí eu, na parte da taxa de agora, né, mano? O iFood mandou esse incentivo aí De R$2,50 a mais E geralmente o iFood paga sempre melhor As taxinhas Eles pagam R$1,50 o KM A única desvantagem do iFood Que eu acho É porque não toca com frequência, né, mano? Se tocasse com frequência Era top Agora tem esses negócios Estão agendando, entendeu? Desmotiva muito, mano Aí eles teve uma atualizaçãozinha agora aí Que eles colocaram Antes de ontem Que agora os agendamentos Estão sendo a partir das 10 horas da manhã Aqui em Fortaleza Aí eu tô conseguindo agora Pegar aí os primeiros O segundo bonequinho Do agendamento Pra quem não sabe São três bonequinhos De agendamento E se você pegar o terceiro bonequinho Você não consegue pegar a entrega Com quem pega o primeiro boneco Entendeu? Ou o segundo Então as chances Ela diminui aí 90% De não pegar a entrega Aí hoje eu tô conseguindo pegar, né? Tô voltando de novo aí É... Tô voltando de novo Consegui pegar Esses agendamentos Estamos chegando aqui 960 metros já Eu até gosto Olha, galera De rodar no iFood, mano Do maior valor, mano Só que se não fosse Esses B.O. aqui, né? De agendamento, entendeu? De... De tempo de espera, né? Do restaurante Eu espero que esse pedido aqui Já esteja pronto, mano Porque a promoção É até uma hora E eu tô querendo fazer Uma graninha, né, mano? No iFood Aproveitar essas promoções aí Que o cara roda bem menos Do que na 99 Na 99 Na 99 moto Tipo assim Pra mim fazer 100 reais Eu tenho que rodar Pelo menos 100km, né? Pelo menos Diferente do iFood, não O iFood Ele... Ele tá no... Você pegando o iFood Num dia bom Ou tá no com a conta boa, né? Você consegue Rodar bem menos E ganhar mais Mas é só o que laço Com a iFood É isso, né, mano? Como eu falei pra vocês Porque não... Não tem frequência Na estocada Pelo menos Pra alguns entregadores, né? Pra mim, no caso Possa ser que pra outros Entregadores Estoque aí, né, mano? Esteja gerando muito E o cara não vai reclamar, né? Assim como eu tô reclamando Então... Por aqui, ó, mano É por aqui Deu aqui Deixa eu ver a numeração 28 128 Galera, eu vou fazer esse vídeo Sem corte, viu? Vai ser bem retão mesmo Aí, bem raiz Deixa eu só ver aqui Se vai sair alguém pra fora Até então não saiu, ó Vamos ver se vai sair, né? Se sair ainda é melhor Se estiver pronto 0581 Boa tarde, tudo bom? 0581 Na hora Deixa eu só abrir aqui Deixa eu pegar aqui pra ti Pronto Pai, hoje tá bombando, viu? O iFood Perdeu Deus, né? Não é? Perdeu os pontos hoje, né? Nada, comecei agora Não é, tô na segunda aqui Valeu, obrigado Não é? Graças a Deus O pedido tá pronto A venda de uma pessoa 6 mil Meti o louco aqui na contramão Mas sim mesmo, né? Mas o Waze Ele tá com esse probleminha aqui Desde quando o iFood atualizou O aplicativo Que o Waze não consegue mais parear Mas assim, já de uma vez Você tem que ir pra essa opção locais E depois voltar Pra pesquisar Resultados de pesquisa Pra poder atualizar o destino Olha, demora O Alemanha Vamos lá Aí, pois é, galera Só nessas duas entregas aqui, mano Eu já vou fazendo Eu já vou fazendo 20, eu acho que quase 22 reais 22 reais eu já vou fazendo Os ruas ruim, viu, mano Uma pizzazinha uma hora dessa, mano O cara pediu Meio dia da... Meio dia, praticamente Quase uma hora O cara vai almoçar pizza Eu acho que é porque Tá em família, né? Aí pediram uma pizzazinha aí Pra comemorar o jogo do Brasil O jogo é uma hora, né, mano? Já são 12 e meia Já estamos chegando, galera Aqui já na entrega Entregazinha aqui na Look Rastreamento Só chegar e entregar aqui, viu, mano? É aqui, ó Já é passando direto Deixa eu ver se vai ter aqui Alguém fora Espero que sim Da Leide, é? Oi? É da Leide? Isso! Pronto 0370 0370 Deixa eu só colocar logo aqui Que aí já fica melhor 0370 Show Lá vai o refri Bem quentinho Obrigado, irmão Aí, bom apetite Valeu Entrega finalizada Já mostrar pra vocês aí, galera Quanto foi que eu já fiz Nessas duas entregas, viu, mano? Diferença Exorbitante, né, mano? Pra quem roda na 99 Ó, 24 reais e 72 centavos Vou mostrar pra vocês aí no print Apesar de que a A 99 tava pagando hoje A taxa integral Da corrida Sem descontar da taxa dela Mas mesmo assim, ó A iPhone ainda é Se torna melhor, né? Por questões de taxa mesmo Que eles tão pagando 1,50 Mais os 2,50, né? Mas eu gosto de rodar no iPhone Na... Eu gosto de rodar na 99, entendeu? Ó, tocou outra 9,57 Vai tá pra delivery Pra deixar no damas Ó, 9,57 6,4 km Pra deixar Marcha Aqui com essa daqui Já vou pra 30 e poucos reais Ó, como tá com esse probleminha aqui, mano Do... Do Acer Aí toda vida tem que tá fazendo isso aqui, mano Ó Você tem que ir no Acer Aí você vai aqui em nome locais Aí ele vai atualizar a rota Aí depois você volta, ó Tem que parar aqui, mas é o jeito Senão é até um perigo Você tá no trânsito assim, ó Aí ele vai atualizar, ó Tá vendo a rota? Antigamente já é direto Ó Na Rua José já tá aí Vamos ver quantos caminhos que é pra pegar 3,5 pra pegar, mano Eu não sei se vocês tão percebendo, né, mano? Mas... Tá sendo... Quando geralmente fica assim É... Horários de pico Ou então de grande demanda, né, do aplicativo O iFood ele costuma sempre tá colocando o motoboy pra tá se deslocando É... Pra mais longe, entendeu? Pra tá pegando o pedido Aqui provavelmente é porque tem pouco entregador na pista, né, mano? Entendeu aí? Eu tô rodando hoje porque eu preciso ganhar dinheiro, mano Entendeu? Eu preciso ganhar dinheiro Não tenho o que fazer, não Ficar em casa é a última opção, né, mano? Essa Copa do Mundo aí é mais no meu pensamento, né, mano? Eu respeito a opinião dos demais aí Mas essa Copa do Mundo pra mim, mano É de barão, mano Entendeu? É dos caras que tem, ó Condição, mano Entendeu? Que vai pra um barzinho Se diverte, curte Entendeu? Pode ir lá gastar seus 200 contos Entendeu? Aí tiro aquele horário específico pra ganhar uma grana Pra gastar uma grana A gente não, né, mano? Eu, pelo menos eu É... Um dia que eu perdo aqui Já faz uma falta danada, mano E a gente tem que aproveitar esses dias bons, né, mano? Esses dias bons aí que tá tocando O aplicativo Que é o que vai livrar a semana da gente Entendeu? É o meu pensamento, né, mano? É o meu ponto de vista Eu respeito também aquele cara que fala que Não, mano É... Eu vou parar Vou assistir futebol e tudo É o Brasil que tá jogando Mas, mano Nem mais nem me conhece, mano Entendeu? Nem mais nem me conhece Nem Tite Entendeu? Então... Independentemente de eu assistir ou não O Brasil ganhando ou não Vida que segue, né, mano? Vida que segue E a nossa realidade é essa daqui Entendeu? É o nosso ganha-pão, mano Então a gente parado A gente tá perdendo 1.9 km pra pegar Vou tá gravando aqui, galera Até a minha câmera Da memória cheia, mano Fazer aqui esses vídeos Bem retão pra vocês aí De entrega Se vocês gostarem Já fala aí Deixa nos comentários O que vocês estão achando aí Dos vídeos de entrega Do iFood Eu só não tô mais gravando Vídeo do iFood, mano Com frequência Olha aí Nossa, olha lá A TVzinha Acho bonita essas motos Olha, mano O design dela Acho que é Yamaha aí A TVzinha Eu sou ruim de nome de moto Assim, de marca Mas que é bonita, é Eu tenho o maior desejo De pegar uma motinha Dessa daí, mano Eu sou aqueles caras, mano Que não visam muito cilindrado Sabe? É quando eu bato assim, mano Quando eu bato uma coisa Numa moto assim E vejo, eu acho bonita Eu crio aquele desejo, sabe? De ter, assim Só pelo Pelo design da moto Às vezes a moto Não é nem uma cilindradona Mil Mil cilindradas Seiscentas Mas só pela beleza da moto Eu acho bonita, né? Essas motos Deixa eu puxar aqui pra direita Pra esse cara passar Porque ele tá apressado, viu, mano? Quer bem assistir o jogo do Brasil Vá tapar delivery Então é isso aí, galera Mano, entendeu? Voltando aí também Pra finalizar um pouco Da questão do jogo do Brasil Mas eu queria muito Poder tá assistindo e tal De boa em casa, né, mano? Com a minha família Assim, tipo Mas, infelizmente Os compromissos Eles falam mais Mais alto, né, mano? Eles falam mais alto E a gente tem que honrá-los Eu não vou longe, não, mano É, daqui a dois, três dias Eu tenho que pagar Uma fatura de um cartão aí Da minha mãe Que eu utilizei, né? Então se eu não pagar, mano Entendeu? Eu vou tá quebrando aí A minha confiança A confiança que ela tem em mim Entendeu? A responsabilidade que eu Que eu Que eu vou ter que ter, né? Pra pagar esse cartão Vai ser quebrada, né? Então eu vou ter que honrar O compromisso Então esse é meu ponto de vista, né, mano? Meu pensamento Ainda mais com a promoção dessa, né, mano? A gente fazendo aí um Um valorzinho a mais Mas, né, mano? A gente tá aqui Tamo trabalhando Quem sabe um dia A gente possa tá desfrutando, né, mano? Desse privilégio Se Deus quiser Ele há de querer A gente vai tá aí desfrutando Do bom e do melhor, né, mano? Do que Deus deixou aqui na terra Até porque daqui da terra A gente não leva nada, mano A gente só leva Como muitos falam, né? Areia na cara Mas A gente também tem que saber Aproveitar, né? Quando a gente tá aqui na terra A gente tem que saber Aproveitar os momentos Então se você pode Aproveitar o momento Aproveite, mano Entendeu? Aproveite aí que É muito bom Muito bom mesmo Eu acho que é aqui, viu, galera? Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu dar uma olhada 1563 Não tá saindo o número Aqui tá dizendo que tá pronto 1585 Boa tarde, tudo bom? O pedido 1436 Tá chamando de muito longe É É É, quem eu utilizo mais É pra trânsito, né? Pra É, porque hoje Tá complicado andar em Fortaleza, viu? Não, não É meu mesmo, entendeu? É porque Deus livre, eu tô aqui no trânsito E de repente Alguém bata em mim Algo desse tipo Eu tenho como comprovar, né? É, mas é pra vir de segurança Que eu utilizo Valeu, irmão Obrigado, viu? E também tem um canal, né, galera? Canalzinho como vocês conhecem aí Bora Graças a Deus já tá pronto Olha, mais um pronto aí já Isso daqui vai estar me levando Lá pro bairro Damas Ó, de novo Em locais Atualiza na rota Aí você volta em resultados, ó Ó Aí atualizou Vamos lá Vou ter que pegar voltando, mano Porque aquela rua ali Essa rua aqui é sem saída Lá na frente ela Ela termina Mais uma Terceira Não consegui gravar a primeira, mano Como eu falei pra vocês Porque a minha câmera Tava bugando, né, mano? Fiquei chateado, mano Não tava gravando E eu Falando, falando Conversando Jurando que tava E não tava Agora tá de boa aqui, ó Tá gravando Eu até pensava Eu até pensava que era a quintura, né, do sol As vezes A câmera esquenta E pode ser que seja isso Mas não é não Eu acho que é porque Foi uma configuração que eu fiz aqui, galera Eu coloquei uma configuração aqui Aí eu acho que mexeu muito na Acho que mexeu, né, na configuração da câmera E tava Desse jeito bugado Ó, 2.7 km Aqui eu vou tá ganhando Um, 12 reais 12 reais Tava pagando quase 10 12,50 Vou ganhar aqui, mano Fizer mais umas duas corridinhas Dentro da promoção já tá bom Porque vai começar outra, viu, galera Vai começar outra Essa daqui termina Que é de uma hora Que é 2,50 Aí de uma hora Já começa de 3 reais Chegou aqui pra mim também O trânsito tá daquele jeito, viu, mano Dia de jogo É cruel Vai subir aí a Cruzer Cruzer aí é vida, viu Arozinho maior Tem um impacto menor, né Do que uma Fan 160 Dá pra subir Gostou a XRE a zona aí Subia na hora Fazia nem clareta, né Eita Eu nem vi se minha moto tá na reserva, mano Vou já ver aqui Porque Ficar no pé com gasolina, hein, mano Já pensou? Marcha Vídeozão aí, galera, ó Sem corte Daquele jeito, mano Tô tendo sorte, ó Os pedidos já estão tudo pronto Graças a Deus, né, mano Graças a Deus Eu ia até rodar na 99, né Como eu falei pra vocês aí, mano Vira e mexe Bate uma cidadezinha De rodar nas entregas Isso vicia também, galera O iPhone, ele vicia o cara, tá ligado Porque você fica levando Só passageiro, só passageiro, só passageiro Então, às vezes, você quer levar Você não quer ter essa dor de cabeça, né Também de estar levando passageiro Porque tem uns passageiros, galera Que vou te contar, viu, mano Quem roda na 99 aí, tá ligado Como é que é, mano Tem uns passageiros que quer ser mais Quer ser tão quanto o dono da moto Quanto o dono Quer ser mais dono, aliás Você é o dono da moto E o cara quer ser mais dono do que você Será que dá certo passar aqui? Vou arriscar, não Senão abriu, né, mano Vou esperar aqui Vou gravar pra vocês, galera Mas esse vídeo aqui, mano Olha o que era o problema lá O carro no prego Uma range azul no prego É até difícil, né, mas De ver esses carros dando prego Esses carros, geralmente, aí Já são fabricados, né, mano Pra aguentar, né Aguentar aí o tranco Geralmente você vê, assim, né É o que você costuma mais ver dando prego São os carros mais antigos, né Assim, os carrozinhos mais antigos Que já tem já anos, né De fabricação e tal Acaba sendo normal, né Pelo fato de já ter Muito tempo de utilidade Agora um carro desse novo Uma range dessa daí nova Dando problema É até de se estranhar Às vezes também, né, mano O cuidado que o Que o dono tem que ter, né, mano Nem sempre, às vezes, é só o carro, né Às vezes é o dono que é desleixado Não zela pelo bem, né Aí o carro vai pro belo e léu, mano Pode ser o carro que for Até porque quanto mais Mais novo o carro, né, mano Principalmente o modelo Mais caro Vai ser o O custo-benefício dele, né Vai ser mais caro o custo mesmo De gasto, né, quer dizer Acho que a palavra certa é essa Custo-benefício Gasto É o gasto, né Então vai ser mais caro pra ele Tá fazendo as manutenções Uma coisa é uma Tipo aqui, uma 160 Dessa daqui Especinha barata Entre aspas, né Mas é barata Na frente de uma CB1000 É outra história, né De uma 300 Ou então aí de uma 600 Já é mais caro Então Pro cara adquirir um carro desse daí Ele tem que ter Bala na agulha, né Se ele não tiver Esquece 800 metros aqui do cliente Espero que o áudio aí, galera Tenha ficado bom pra vocês A imagem Eu tinha ativado Em umas configurações E tirei apenas uma Das configurações Aí voltou ao normal, né Aí se ficar legal Eu vou continuar usando Essa configuração Eu desliguei só o protone mesmo Da câmera Dentro de uma das configurações Que eu fiz Eu liguei o protone E fiz algumas outras Configurações Que vocês não vão entender muito Não vem muito ao caso, né Do vídeo Mas só pra vocês Me passarem o feedback aí Como é que tá o vídeo, mano Beleza? Então bora finalizar Essa corrida aqui E também finalizar o vídeo, né, mano Assim que eu Entregar aqui o pedido O pedido na mão do cliente E finalizar Vou mostrar pra vocês Quanto foi que eu fiz Nessas três entregas E a gente encerra o vídeo Geralmente entrega, galera Tem menos BO, né, mano Os BO acaba sendo Mas é com restaurante mesmo De demora Às vezes um Um perrenguezinho Tá com lá 705 703 705 É aqui Boa tarde, tudo bom? É da Sra. Paula, né? Pronto Eles te passaram Um código O iFood 0021 Prontinho Obrigado, viu Bom apetite Finalizado Já tá tendo até o jogo Do Brasil Já, mano Já são aqui horas 1h06, ó E eu aqui Metendo macho Nas entregas É isso aí, né, galera Dias de luta Dias de glória, né, mano Vamos ver Quanto foi que eu fiz aqui, galera Vou atualizar o valor Pra vocês Vou mostrar aqui Pra vocês Em três entregas Quanto foi que eu fiz Esse aqui foi o acete, galera Que eu levei Que foi justamente Da entrega que eu não fui levar, mano Que eu não fui levar Fui pegar, aliás, né Fui dar pague menos Pra pegar muito longe 7,5km Sem lógica Atualizar o iFood Já atualizar aí, galera Então vamos lá, né, mano Tá um breu aqui Vou descer ali Pro lado da José Bastos Ux, quer atualizar, não, é? Vai atualizar Vai atualizar Tá aqui Tocou outra Aí lá pro Jock Deu foi bom, mano Lá pro lado da minha casa Mamotai Parquelandia Marcha Vamos ver aqui, ó Não atualizou ainda Deve tá bugado aqui o iFood Mas eu vou deixar o print Pra vocês aí, galera Qualquer coisa No final do vídeo Tá bom? Pra vocês verem, mano Eu acho que com essa daqui Eu fecho os 40 Aí assim que eu Que eu finalizar essa daqui Eu já mostro pra vocês Do direitinho aí No No vídeo Vamos lá Então é isso aí, galera Beleza? Eu vou deixar pra vocês aí Tá bom? O valor que eu Que eu vou fazer Nessas quatro corridas Quatro entregas que eu fiz Não vou gravar essa corrida No canal se não for inscrito E deixa o teu comentáriozão aí Do que tu achou do vídeo Deixei tua dúvida Tua sugestão de vídeo E qualquer coisa A gente tá por aqui Mas pra somar, beleza? Então é isso aí Tamo junto Valeu É nóis E até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo Bora pegar essa entrega Valeu, galera Fui!